Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui esses cachos de banana. Essa aqui é uma espécie de banana muito boa de a gente plantar. Tem uma aqui, que é a banana naniquinha. Vocês até comentam aí quem já morou no interior, quem mora ainda no interior, se conhece essa banana naniquinha, ou seja, o pé dela é pequenininha, ela não cresce como as outras não. Olha esse aqui, de mais de longe, ó. Vou mostrar um umbigo dela também. A gente fala umbigo, depois vocês até falam como é que vocês falam aí. Se é umbigo, se é flor, se o tamanho do umbigo dela. Olha esse umbigo. Isso aqui é como se fosse a flor da bananeira. Vou até chupar uma laranja aqui, gente. Olha pra vocês verem as flores. E as bananas já saem aqui de dentro. Elas são fecundadas aqui, né? E as bananas vão ganhando forma aqui. Então isso aqui é um umbigo. Olha o tamanho. Tudo isso aqui vai abrir banana aqui pra baixo ainda, ó. Olha pra vocês verem, ó. Aí fica essa capota, depois essa capota vai caindo e fica o cacho de banana. Deixa eu mostrar de longe só pra vocês entenderem. Essa daqui é a banana naniquinha. Agora aquela dali é a banana nanica normal. Nanica mesmo, caturra. Vai pra vocês verem. Aí essas aqui, ó, é naniquinha. Os pés, ó, uma rumininha pequenininha no chão. Os pés dela é tudo pequenininho, ó. Comenta aí o que que vocês acham. Aqui, esses dois cachos aqui também. Quase na hora de cortar. Esse aqui não tá bem, já bem, bem prosto. Tá no meio da lavoura de café. Ali tem um pé de laranja lindo. Eu tô apanhando, não só me chupar. Aí resolvi mostrar esses pé de laranja lindo. Mostra esse cacho de banana a vocês. Comenta aí o que que vocês acharam. A vida é mesmo assim. A vida é mesmo assim. A vida é mesmo assim.